Você precisa vir à casa dos estofados e sentar em cada um desses conjuntos para sentir o conforto, a maciez, tudo que tem aqui para você levar. Inclusive, são 40 ambientes aqui, né, Sê? São mais de 40 ambientes montados completos, com mesa de centro, lateral, poltronas, estantes, olha, tudo que você quiser para a sua sala, você vai encontrar aqui. E olha, 40 modelos são 1.500 metros só de estofados para você. Você não tem que ir em outro lugar, não. Tem que vir aqui na casa dos estofados. E nas compras que você fizer em conjuntos em couro de dois e três lugares, eles têm um presente, que é essa poltrona, como nós estamos conferindo. E uma dica, a casa dos estofados tem a decoradora, então ela vai dar noção para você qual o conjunto que deve levar em uma casa maior, em um apartamento mais compacto. Então não se reprima, como eu costumo falar. Vamos andando, porque tem muitas opções para você conferir aqui na casa dos estofados. Tem conjunto de sofá em couro de dois e três lugares, que inclusive eu quero mostrar para você. É este que nós estamos conferindo agora aí na telinha. Qual o preço, Sely? Está saindo 10 parcelas de R$ 340,00 com todas as opções de cores. E é no couro argentino, né? O preço está imperdível. Vamos andando, porque tem mais. É a hora mais do que certa de você virar a casa dos estofados e já comprar aquele conjunto que está querendo. Olha esse ambiente. Aliás, no andar de cima tem outros conjuntos. Tem, tem. Aqui é só um pedacinho da loja. São 1.500 metros de bomboso e de preço para você. Não adianta andar por São Paulo, não. Vem aqui correndo. Esse conjunto de dois e três lugares em couro. Esse está saindo 10 parcelas de R$ 280,00. Jânia, é imperdível. É imperdível. Venha e sente-se num como esse aqui. Sinta o conforto. Avenida Rebouças 223, bem em frente a Cozinhas Inteligentes. Essa loja até às 10 da noite. Qual o telefone? 381-7768. Eusebio Matoso, 91, telefone. 381-558-555. Eleonora Sintra? 468-6672-2582. Já anotou esse nome na sua agenda? Casa dos Estofados. Eusebio Matoso, 91, contrôle. 765-sho acá da Cozinhas Inteligentes. Obrigado.